Hoje eu vou ensinar vocês a tirar definitivamente o portal do site, eu fiz um vídeo há pouco tempo, eu postei como tirar o portal do site dos navegadores, e agora eu vou postar um vídeo ensinando definitivamente como desinstalar essa praga do nosso computador. Se você entrar no seu painel de controles, você vai aqui, clica nesse iniciar, que eu tenho aqui embaixo, iniciar, painel de controles, painel de controles, aqui alguns não vão abrir assim, você vai aqui em categoria, olha, se você colocar ícones grandes, ele vai mostrar assim, aqui tem ícones pequenos, assim, e tem os ícones por categoria. Aí você clica aqui pra ver qual que fica mais fácil, categoria, você vai direto e já tem aqui, ó, desinstalar o programa. Se você verificar aqui, todos os seus programas que estão instalados no seu computador, eles estão aqui dentro desse painel de controles, tá? Então eu quero saber se esse miserável, esse portal do site, ele está aqui dentro. Então você clica sobre um e clica na letra, na tecla P, que vai baixando, ó, o miserável está aqui, ó, o portal dos sites. Apesar de eu ter tirado ele dos navegadores, aqui no Google Chrome mesmo, ele aparece bem no ladinho, deixa eu ver se é no... Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o portal dos sites, ele não sai totalmente do site. Então se eu clicar aqui, ó, ó, o portal dos sites. Segui feliz aqui, ó, ó, bar de menus, bar de navegação, bar de favoritos, todas as extensões deles continuam ainda instaladas. Ele está aqui dentro do computador, essa coisa. Isso daqui é uma tristeza. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe o que é o portal dos sites, eu acredito que todos conheçam isso daqui, mais famoso do que qualquer coisa. É esse infeliz aqui. Como que você vai... tem essa coisa dentro do seu computador? Às vezes você vai baixar algum programa, ou no Baixa Aqui, ou no Super Download, ele entrou no seu computador. Tá, mas como isso acontece? Eu vou mostrar também pra vocês como acontece. Então a gente vai desinstalar isso aqui. Porque toda vez que você acessa o seu navegador, você pode cair a abre. E mesmo você tirando ele do seu navegador, acontece que nem aqui, ó, ele continua aqui. Eu tirei ele do meu navegador, ele não abre mais. Tá? Mas aí o que acontece? Ele fica lá dentro do meu painel de controle. Ele tá aqui, ó, portal dos sites. E olha só, vou desinstalar ele só pra vocês verem. Vou desinstalar. Ó, você não tem acesso suficiente para desinstalar o portal dos sites. Contate o administrador do sistema. É um vídeo disso aqui, isso que é uma praga. Então a gente vai tirar esse vermelho daqui, tá? Eu vou pôr na descrição do vídeo o link pra você tá baixando esse programa aqui, tá? Então você vai clicar aqui em baixar, tá? Ó, aqui vai aparecer, pra baixar ele, você vai clicar em download, tá? Aí você clica em salvar. Eu não vou salvar porque o meu, ele já baixou aqui, tá bom? Pra não demorar tanto. Depois que ele baixou, você vai lá na sua pasta, ou downloads, onde quer que seja, que tenha baixado. Então, você vai lá e vai executar ele. O meu adeus clica em cima dele. Aí você vai clicar aqui, que sim. Deseja permitir que o programa acedir faça alterações nesse computador? Sim. Espera um pouquinho, aí aparece aqui, ó. Bem-vindo gerenciador de download. Tá, tá? Nenhuma opção, pode clicar tranquilo com o próximo. Daqui em diante, você tem que ter atenção. Todos os programas que você baixa, é... Em qualquer site, com cuidado. Porque agora você não consegue mais baixar qualquer programa sozinho. Ele vem sempre com vários, vários programas, outros programas juntos. Não presta bem atenção. Aqui, o que eu tô falando é que vai adicionar o baixa aqui como sua página inicial dos navegadores para ver downloads gratuitos, jogos, turistas, etc. Não tem necessidade disso. Tá? Então você desmarca isso aqui e clica em próximo. Ó, aqui é esse lado. Quando você começa a instalar seus programas, você nem lê isso aqui que vai clicar no próximo, próximo, próximo. Não faça isso. Por quê? Olha só o que ele vai instalar no seu computador. Comparação de preços, cupom de descontos, compra online e economiza dinheiro. Esse programa aqui, quando você abre o teu Face, ele tá cheio de propaganda. Qualquer outra coisa que você serve no seu computador, seus navegadores, aparece um monte de propaganda. Então você vai clicar aqui, ó. Esse declínio aqui, ó. Clica nele. Ó, tá vendo? Eu não aceitei. Ele tá baixando, é... Um programa. E aí aqui eu vou clicar em próximo. Obrigado por usar o nosso serviço. O seu download foi concluído. Agora eu vou instalar ele. Clica em instalar. Aqui você vai selecionar a linguagem. Aqui já tá português e brasileiro. Clica em ok. Aqui o assistente de instalação, você vai clicar no próximo. Tá? Aqui é o termo de licença dele. Que você tem que aceitar. Deixa eu fechar aqui. Então você vai clicar assim. Eu aceito os termos, ó, blá, blá, blá. Clica em próximo. Aqui tá a pasta onde vai ser instalada. Não precisa eu enxergar, só clica em instalar. Ele vai instalar o programa. Você instalou o programa. Aqui aparece o seu executor. Deixa aplicado ali e clica em terminar. Depois que ele está lá, vai abrir essa página aqui, ó. Fecha ela. Tá? Fecha ela. Então a gente vai... O programa ele vai abrir aqui, tá? Esse é o programa. O que a gente vai fazer? Eu quero desinstalar aquele infeliz. Então você vai procurar ele aqui dentro. Tá? Clica no P e vai direto todas as palavras que eu começo com o P. Foi direto no infeliz. Portal dos sites. Ele tá aqui, ó. Tá? Você clicou nele. Você vai clicar aqui, ó. Desinstalador. Só clicar nele. Nossa, que gravou. Um barãozinho aqui. Dá uma abrilha de novo. Então você vai clicar no portal do site. Tchau, toma cuidado de uma coisa aqui. Até aí eu me enganei, ó. Não é aqui, tá? Você vai clicar nele. Tá? E vai clicar aqui, ó. Desinstalar. Tanto que se você clicar pra fora, você tá percebendo que ele não aparece mais forte quanto os outros. Tá vendo? Tá forte. Tá vendo? Então não se engana. É que às vezes a gente dá uma olhada assim. Olha esse daqui. Eu acho que ele tá aqui, não. Esse aqui. Então você clica nele. Clica em desinstalar. Tem certeza de desinstalar o programa? É... Desejo desinstalar o programa selecionado? Com certeza, sim. Aí aqui aparece. Seleciona o modo desinstalação. Tá? Aí aparece aqui. Desinstalação própria. Segura. Desinstalação desutilizando. Blá, blá, blá. Moderado. Inclui o modo seguro. Execute uma publicação estendida. Para encontrar todas as informações deixadas. Pelos aplicativos. Lugais mais comuns. Do registro e do seu disco rígido. Avançado. Inclui o modo moderado. Execute uma profunda e minuciosa verificação. Para encontrar todas as informações deixadas pelos aplicativos. No registro e no disco rígido. Esse módulo. Mais... Ele é mais devagar. Bom, tem várias opções. Que é só você ler e escolher ver o que você quer. Vou nesse moderado aqui. Tá? Aí vou clicar aqui em avançar. Ó. Criando o ponto de restauração do sistema. Executando a análise dos dados do aplicativo antes do desinstalado. Iniciando. Desinstalador próprio do aplicativo. Após o termo do desinstalador próprio do aplicativo. Pessoal o botão avançado. Para iniciar a verificação. Por arquivos de sobras. Passas e itens. No registro. Então vamos aguardar aqui. Olha. Olha na execução. Vamos clicar aqui. Vamos clicar em avançar. Verificando o disco rígido. Tá? Se você vira que apareceu uma mensagem de rever, eu clico em OK. Vamos espelhar ele de ver se está lá rápido. Verificando os itens e sobras localizados no registro. Verificando os itens e sobras está concluído. Prescione o botão avançado para examinar os resultados. Ótimo. Os itens e sobras localizados no registro. Olha só. Olha só. Todos esses lugares que ele está instalado. Por favor, os amigos de lançamento de itens demonstrados. Somente os itens que estiverem na caixa marcada. Serão excluídos com subitens. Aqui tem de marcar. Aqui tem de localizado em três registros. Eu vou marcar tudo aqui. Tá? Marcar tudo. Olha. Vai ter escrito aqui que eu vou excluir. Se está certo de excluir os itens selecionados registro, sim. Então você vai clicar aqui em avançar. Concluir com o êxodo finalizado. Tá? Usou. Agora a gente vai lá no apanel de controle. Vamos atualizar ele. Bom, vamos lá na letra P. Ó. Pacote de idiomas. Pacote de idiomas. É isso aí. Tá vendo? Foi desinstalado. Depois que você desinstalar o programa. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai excluir. Deixa eu ver os meus navegadores aqui pra mostrar pra vocês como é que faz. Você vai excluir os seus navegadores. Você vai clicar em cima dele. Clica em excluir. Tá? Vai aparecer. Tem certeza que desejou uma vez acertar a palixera? Sim. Clica em sim. Tá? Aí você vai aqui no file. Faz a mesma coisa. Clica em excluir. Clica em sim. Feito isso. Você vai na pasta. Vamos lá na pasta de excluir o C. Aí você vai aqui no arquivo de programa. O meu tá uma barrinha x86. Não sei como vai estar de vocês. Aí você procura. Aqui tá. Mas sempre vai estar nesse daqui. Clica aqui. Vamos lá no Mozilla. M. Vamos lá no Mozilla. Aqui é o Mozilla. Vamos clicar nele. Aí aqui tem o file. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse. Não, desculpa. Direito. Aí você vai clicar aí aqui. Aqui ó. Enviar para área de trabalho. Agora a gente vai lá. Volta aqui na setinha. Vamos lá no Google Chrome. Vamos achar ele. G. Clica no G. Aqui ó. Google. Que é o Chrome. Isso aqui. É. Aí você vai estar clicando no Google. Aí vai entrar. Tem o Chrome aqui ó. Clica no Chrome. Clica no aplicativos. Aí aqui apareceu o Google Chrome. Você vai clicar com o botão direito do mouse. E você vai enviar a área de trabalho. Tá. Fez isso. Você vai lá na sua área de trabalho. Aqui ó. O file. E o Google Chrome. Tá. Aí você pode estar fixando eles. Vamos tirar eles. Desafixar eles também aqui da barra. Ó. Tá vendo que eles estão fixados aqui? Então vamos. Você vai fazer o seguinte. Como ele está fixado na barra. Você vai clicar no botão direito do mouse. Vai clicar aqui ó. Desafixar esse programa. Vamos no file também. Clica no botão direito. Ele vai abrir isso aqui. Você vai desafixar esse programa na barra de tarefas. Feito isso. Você clica em cima desse. Que você acabou de pôr. E você vai fixar na barra de tarefas. Ou no menu iniciar. Clica aqui. E ele vai aparecer aqui em cima. Então vamos clicar aqui no Google Chrome. Vamos. Cadê que eu to brin? Aqui ó. Bar. De tarefas. O Google Chrome. Apareceu aqui ó. Tá vendo? Depois que você fizer isso. Aí você acessa. Novamente. Os seus navegadores. Tá? Se ocorrer. Como você vai ter. Vai acessar o. O seu navegador. Ele já vai sumir. O portal do site não vai aparecer mais. Tá bom? O meu aqui. O acesso ainda. E ele tá aparecendo. Porque eu tenho esse daqui ainda aberto. Vê se ele aparece aqui. Tá? Mas fora isso. Aí o seu. Portal. Miserável. O portal do site. Está eliminado. Expluído. Não tem mais. Tá? Então. Espero que. Vocês tenham gostado. Eu vou deixar. O link. Do programa. Eu vou to deixando ele. Na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que tiver. É só deixar nos comentários. Tá? Entra na nossa página. No Facebook. É o www.com.br Tudo. Junto. E misturado. Tá tudo. Tá? Não é tudo. É tudo. Apesar que o nome está tudo. É que eu vou lá. Enfim. Vocês podem estar entrando. Pode estar curtindo a nossa página. Curtir a nossa página. Aí você pode também estar entrando aqui no canal do YouTube. No canal do YouTube. Você vai digitar. GZ Costa 3. E vai dar um enter. Aí ele vai entrar aqui. No nosso canal. É que aparece. Essa menininha aqui. Tá? É que aparece todos os vídeos. Do canal. Mas. Você pode estar. É. É. Clicando aqui. Você vai entrar direto no canal. Você pode estar se inscrevendo. E você pode estar. Entrar acessando os nossos vídeos. Acessou o nosso vídeo. Tá gostando do nosso tutorial. É. Clica aqui. É o que você gostou. Clicando o que você gostou. Você tem que se incentivando a gente. A tá fazendo. É. Mais vídeos. A gente fez esse vídeo. Que eu fiz agora há pouco. Agora eu tô com. Eu postei esse vídeo. Então tá aí gente. Qualquer dúvida. É só deixar um comentário. Tanto no. Facebook. Quanto no YouTube. Através de seguir a gente. Curtir. É. Inscrever-se na página do YouTube. E vocês vão estar recebendo. Todos os nossos vídeos. Em primeira mão. Antes da gente estar postando aqui no Facebook. Então é só isso. Então gente. Muito obrigada. Até mais. Então tchau.